Fala pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo de ARK no canal. Como eu tinha prometido para vocês uns vídeos atrás, no vídeo do backup dos RECs, que a gente ia visitar a boss, então hoje eu já publiquei um da gente matando o dragão no Heart. E agora eu vou usar esses RECs aqui, são 10 machos e 10 fêmeas, para tentar assolar a aranha no médio. Já estou com os tributos aqui, os artefatos e os drops, para colocar e sumonar ela. Então agora eu vou ali no meu TEC Transmitter, jogar os RECs ali, depois eu vou lá no Obelisco Azul e vou para a arena com esses RECs. Vamos ver o que vai acontecer. Fiquem ligados aí, eu já volto. Música 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 Beleza pessoal, de volta aqui. Vocês viram aí no vídeo acelerado, a tranqueira que foi para arrumar todos esses RECs aqui, né? Então vocês vão ver que a hora que a gente chega na arena é pior ainda, muito pior. Eles vão nascer tudo amontoado e a gente perde tempo para ajeitar eles lá até a aranha atacar. Então, já que está tudo aí, vamos lá. Lembrando que se por acaso der ruim lá, não tem problema porque eu tenho 36 RECs, está indo 20 e os melhores de descendência eles não estão indo, eles ficaram lá na base. Esses aqui são os mais upados, os de geração, de primeira geração nossa, né? Então não tem problema se a gente morrer e perder os 20. Até por isso eu não estou levando meus melhores sets nem nada. Até, bom falar nisso, eu vou deixar esse meu setzinho de fura aqui dentro do CATS. Descarregar ele aqui. Vamos vestir o set de guile, que lá é quente, né? Vamos deixar o resto aqui no RECs. E vamos para a arena. Tudo aqui. Beleza, então tributos. Aranha no médio. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Chegando lá, eu vou tentar encontrar o RECs chamado monstrinho, que é o único macho que está com célula melhorada. Todos os outros machos, eles estão com célula primitiva e as fêmeas com célula melhorada. Porque se alguém tiver que morrer, que morram os machos, né? As fêmeas eu pretendo trazer de volta. Então, bora lá. Devemos estar chegando já. Vamos ver se a gente consegue trancar a aranha para poder dar bem. Já chamamos os RECs para cá, tudo. Tentar fazer eles virem. Onde está o monstrinho. Não vai ser fácil achar ele aqui. Tá? Podem parar. Ok. Bom, vamos em cima de qualquer um, então. Vamos... Neutral. Vamos ver se ela vem até aqui. Vamos dar um tempinho. Parar de me seguir. Vamos ver se ela vem até aqui para a gente tentar cercar ela. Né, RECs? Está atirando em quem? Deve ter RECs no lá embaixo, Caíra. Vamos chamar ela. Ou elas não vieram. Então, vamos dar um ponto aqui. Estou preso. Ah, pode ter uma aranha no meu pé ali. Bom, estão batendo nela. Vamos tentar nós ir da volta lá. Para tentar cercar ela. Estão tomando bastante dano. O ideal seria que ela estivesse vindo mais, né? Vamos tomar sopinha aqui, né? Porque está calor. Vai morrer RECs com certeza, porque a gente não conseguiu travar ela. Se bem que agora ela não... Não, está batendo ainda. Mas os RECs meus, eles têm esperto de... Nenhum tem menos de 20 mil, os que vieram. E o Mili, tudo acima de 400. Deixa eu ver se eu consigo vir mais para cá para dar espaço para os outros. Pelo menos está todo mundo atacando. Não sei se algum caiu lá embaixo. Porque ela estava jogando... Ela estava jogando o guspe dela, não sei como é que chama, né? Lá para baixo. Então, pode ser que tenha algum RECs lá embaixo, né? De qualquer maneira, vamos batendo aqui e vamos ver se vai dar legal. Acho que sim, temos tempo, 12 minutos e pouquinho. Mas o dano que ela dá é... É bem empurradeiro. Não conseguimos trancar ela. Cercamos tudo ali, mas não conseguimos trancar ela. Mas como eu disse no início do vídeo ali, enquanto a gente estava lá no... A gente ainda estava lá no... No belisco, né? Se morrer RECs, não tem problema. Eu só vou ficar sentido mesmo. É se eu não conseguir recuperar as células dele, sabe? As células custam caro. Aquela célula amarela custa 740 metais cada uma. E mais uma porrada de couro. Eu acredito que seja mais de 2 mil couros. 740 metais. E não sei quanto de fibra. Ela tem 80 e poucos de armadura. Por isso que eu coloquei elas na fêmea. Por que que um RECs correu pra lá? Vamos chamar de volta. Tem que atacar este. Será que eles correram por causa da vida? Estão bastante machucados. E não chegou na metade da vida dela ainda. Esse meu RECs aqui também está... Metade da vida. Mas vamos lá. Vamos seguir. Ela está dando bastante dano. Qualquer coisa eu... Se ele estiver muito ruim de vida, eu dou um RECs. Desmonto dela. E vou procurar outro que esteja melhor de vida. Porque eu não posso morrer. Se eu morrer aqui na arena, o que que vai acontecer? Se eu chegar a morrer na arena... Todos os RECs morrem. Então, isso não pode acontecer. E eu perco todas as celas. Perco tudo. Mas vamos tentando. Não está se desenhando muito bem aqui. Porque a vida do meu RECs já passou da metade. Tem alguns desistindo ali. Não sei por que. Vamos bater, pessoal. Deram uma volta. Vamos voltar aqui para quem? Metade da vida deste aqui. Muito RECs não está batendo. Vamos lá. Metade da vida dela. Temos quanto tempo da arena? Nove minutos. Isso. Vira para lá e bate um pouquinho nos outros. Opa. Dois RECs foi. Essa rainha é forte. Mas vamos lá. Mais um RECs foi. O RECs foi. O RECs foi bastante limpido. É uma hora de recuar. Vamos ver se eu consigo. Porque às vezes ele tranca a gente, né? Se eu consigo recuar. Porque esse aqui vai morrer. Se a gente pega outro. Pensem. Esse aqui. Esse aqui está melhorzinho de vida. Vamos lá. RECs. Vamos lá, galera. Taca aí. Está quase ela. Não desista. Vou colocar o nosso lar aqui. Está morrendo tudo. Mas vamos lá. Ela também está morrendo. O monstrinho é o que eu estou... Esse aqui que eu tinha que ter montado no começo. Vamos lá. Acho que vai ficar solando. Eu e o monstrinho. Meu dedo aqui já está doendo. Tinha um que tinha dado a volta ali. Até o PEI. Mas vamos continuar batendo. Não podemos parar. Não chegou ainda na metade da minha vida. Temos sete minutos e quarenta e poucos de arena. Vamos lá, Rex. Acho que tem que ocupar mais milho e vida neles para aguentar. Vamos ver se a gente conseguir matar ela. Que eu já tenho minhas dúvidas. Se conseguir matar ela, eu tenho que sair que nem um louco. Depois que pegar os elementos. Sair que nem um louco tentando pegar as celas. Se bem que eu não lembro ali se morreram as fêmeas. Ou se foi só os machos que morreram. Vamos lá. Daqui a pouco vai morrer mais algum Rex. Tem um ali na esquerda. Bem ruimzinho de vida. Não dá nada. Eles vieram aqui para brigar mesmo. Vamos batendo. Tem Rex meu batendo quinhentos e cinquenta. Isso é muito bom. Não sei qual deles. Agora eu estou dentro dela. Se eu tiver que trocar de Rex, eu não troco mais. Não consigo recuar. Vamos lá, galera. Ela podia parar um pouquinho de dar dano também, né? Não conseguimos trancar ela. Aí, consegui recuar. Estava todo esse tempo tentando. Estou demorando para morrer aquele meu Rex que está bem vermelho. Mas, beleza. Pode demorar bastante para morrer. Morreu a Cristina. Morreu a Cristina. Essa estava com sela boa. A sela tanca muito, pessoal. Por isso que é importante investir na sela. Samanta também morreu. Estava com sela boa. As percas estão sendo grandes. Mas, vamos lá. Erika morreu. Tem que parar de morrer agora, assim, sozinho com esse meu Rex aqui. Eu não posso cair lá embaixo também. Vou tentar dar ré. Temos cinco minutos de arena. Samanta morreu. Sela boa. Estamos só entre quatro Rex. Aí, aí. Rola e morreu. Três Rex. Eu acho que... Acho que nós vamos se lascar, pessoal. Perder 20 Rex. E mais as selas. Os 20 Rex eu nem estou aí. O problema é as selas. Vamos lá. Quem sabe dá tempo. Vamos lá. TV Rex botando ovo até. Mas, os uns estilos. O 10 foi. Temos em dois. Não pode me derrubar. É, não vai dar, pessoal. Acabou dando ruim a nossa aventura aqui. Mas, não tem problema. Como eu disse. Rex, nós temos bastante. A descendência deles está garantida. Então. Agora, é só esperar o inevitável. Porque. Vai morrer logo, logo. Esse último ali que está me ajudando. E o meu já está bem na capa da gaita ali. Na vida. Daí, a vida dela não desce. Então, vamos esperar. Aconteceu o inevitável aqui. Daí, vamos tentar. Quando morrer. Todos os nossos Rex. Vamos correr para tentar ficar o maior tempo possível. Sozinho. Vivo. Quantos minutos? 3 e 37 é. Mesmo que não morra os Rex. Não vai dar tempo. Por caso. Quando acaba o tempo da arena. Uma moncinha morreu. Quando acaba o tempo da arena. Ela. Morre todo mundo. Morre tudo eu. Morre o Rex. E. Deu. Pronto. Agora está só eu aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quanto tempo eu consigo permanecer vivo. Ela ficou com um pouquinho. Eu não trouxe meu Spyglass. Não. Queria ver. Quanto de vida ela ficou. Se eu tivesse com o meu Super Spyglass. Vamos ver se não tem nenhum Rex lá embaixo. Acho que tem ali. Sobrou um. Dois Rex aqui. Ah. Isto aqui. Dois Rex aqui em cima. Três Rex aqui embaixo. Olha só. Se eu tivesse. Se eles tivessem ajudando a bater. Se eles não tivessem caído lá. Vai saber se não teria dado tempo. Tem mais outro Rex lá. Quatro Rex. Então dos vinte que a gente trouxe. Quatro caíram aqui. Este aqui está com a vida bem ruim. Aquele outro está melhor. Pelo jeito. É. Melhorzinho nada. Então todos eles. Ruizinhos. Bom. Temos um minuto e cinquenta. Não dá para fazer nada. Nesse um minuto e cinquenta. Vamos lá. Dar umas bocadas na aranha. Ver se de repente. A gente consegue. Tirar um pouquinho mais de dano nela. Mas não vai dar para nós matar ela. Isso é certo. Vamos só. Continuar batendo nela aqui. Eu estou com o meu Super Spyglass aqui. Não. Não estou. Vou cair ainda. Vou cair ainda. Estou mordendo as perninhas dela aqui. Ah não. Cai ainda. Cai e fiquei preso. Deu bem ruimzinho aqui o nosso planejamento. Temos três. Ficamos com três Rex vivos. Mas vamos morrer agora. Mas vamos morrer agora em trinta e nove segundos. Por causa do time out da arena. Vamos se divertir aqui. Ganhar uma XPzinha para a gente. Já que para a aranha não vai dar para matar ela. O que eu estou vendo ali não está piscando o meu XP. Então acho que está ganhando o XP só para o Rex que vai morrer dentro de oito. Piscando. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Falecemos. Bom pessoal. Estou aqui de volta então. Peladinho. Perdi tudo. Não sobrou nada. Mas a gente não está de maneira alguma triste, não. Sabe por quê? Serviu como experiência, sempre serve como experiência. E como eu falei para vocês antes, nós temos, nem foi toda a geração antiga, tem mais esses aqui, que são só machos aqui. Temos ali que são os tops que sobraram. Só, obviamente, eles não estão tão upados como aqueles lá. Mas estão garantidos. E fora isso, nós temos aqui na nossa incubadora, os backups que a gente fez naquele vídeo lá, que está no canal aí. Dá uma procurada se você ainda não viu. Temos os backups aqui. E hoje, antes de ir, eu também não sou bobo nem nada, tirei mais backup das 10 fêmeas que morreram hoje junto com os 10 machos. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Não deu legal, mas tudo bem. A ARC não é fácil. A gente está aí para aprender todo dia. Se é inscrito, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Um abraço do Slipper. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí